Música Fala ai galera, começando aqui mais um vídeo E aqui quem fala é o Nerd trazendo pra vocês um primeiro episódio de uma série Que vai marcar o mundo do nosso canal aqui É, do Minecraft E que antes de explicar sobre a nova série Eu não tô sozinho, eu tô com o Blacko Faça a sua intro aí Blacko Fala ai galera do YouTube Beleza, que quem fala é o Blacko E vamos trazer um vídeo aqui de Uma série com esse nome do nome do meu marido Ficou, apertei essa Apertei Caraca Bom galera, eu tô gravando pro meu canal Blacko está gravando para o dele Mas não vai ser só a gente galera Vai ter mais pessoas que eu vou tentar trazer cá pra série Vai ser algo no estilo do Comodis Vamos ter alguns personagens principais Mas vamos ter vários convidados Igual foi a Comodis Blacko, você tá lagado? Mano, não é que eu tô lagado É por causa que Sei lá Não, mentira, eu tô muito lagado Eu tô com o Nobre Face Tô com o Nobre Face Bom galera, como vai ser essa série galera? Vai ser uma série com um multi-pack de super-heróis Galera, vai ser algo muito incrível, né? Porque isso é algo muito da hora Então desde já, conheçam os seus primeiros heróis Eu e o Blacko A gente ainda, o Blacko a gente ainda mais ou menos decidiu Já mais ou menos quem vai ser cada herói É, ficou decidido já que eu vou ser o Homem de Ferro Galera, ou seja, eu vou ter que minerar pra caramba Mano, porque aquelas armaduras não são fáceis de craftar E você, Blacko, diz aí pra galera Que super-herói você vai ser Eu vou ser o Flash E eu tô tentando arrumar O Minecraft pra não dar lag O Blacko tá ajeitando ali, galera Que tava rodando normalmente Mas deu um bug sinistro aí Eu tô até com medo já Não, sai de perto de mim, cara Não vem pra cá não Tô com medo, ó Vai que você pega aqui no meu PC também Eu tô rodando de boa aqui o jogo Não encosta em mim, não Vai que você passa esse lag aí, maldito Foi isso Bom, galera É como todo começo de série o Survival Eu peguei alguns itens de madeira Pra não ficar De madeira não De pedra Pra não ficar Caraca Visita pra galera aí Que não vai ter mais vídeos do meu canal Que cê tá louco Bom, galera O vídeo do canal do Blacko Acaba de ser cancelado aqui Mas, bom, galera O Blacko vai gravar, galera A gente vai resolver esses probleminhas de lag E algo do tipo Apesar de que, tipo Não é um servidor rocheado Que esquisito Eu paro de gravar O meu FPS Sobre pra ser seta É o Fraps, velho Seu Fraps está com o Macumba, velho Bom, cara Vai atrás de pedregulho Pra gente fazer uma fornalha Ou assar umas carnes pra gente Enquanto eu explico mais ou menos a série Pra galera Bom, galera Vai ser uma série de super-heróis Cada um vai A gente vai escolher entre 2 a 3 heróis Cada um E, tipo A gente vai fazer de tudo Tipo Fazer os Vingadores Vamos montar a Liga da Justiça E tal Então A gente tem bastante mods legais aqui Que dá pra gente explorar Pra caramba, galera A gente tem Aquele mod É o Biomas Airplane É Dos biomas Temos também O que mais os mods Que a gente tem aqui Deixa eu ver Temos a Tua Light Flores Temos a Os Mutante Crater Temos É Um caso de mod Tem bastante mod Aqui Deixa eu chegar na ala Uma par de mod É Muitos mods, galera É quase um pack de mod São Se eu não me engano Ficou 54 Foi 58 Não sei Aqui temos já Nossos armaduras Olha Eu já achei aqueles minérios De magia Tá ligado Um gudinho Ah sim, galera Como eu gosto muito De mod de magia Galera Nesse aqui Pra não ficar igual A série com mods É O mod de magia Que a gente vai explorar Aqui nessa série Vai ser o Towncraft Galera Lembrando que eu não sei Nada Do mesmo jeito Que eu não sabia Do World's Magical Ainda não sei E vocês me ajudaram Vocês vão poder me ajudar Também aqui na série Super Minecraft Que eu não havia citado O nome ainda Galera Esse é o nome Vai ser o nome da série Galera Eu ainda tô pretendendo Trazer outros heróis Eu já falei isso Pra você, né Black Essa pá Ela fica bem maneira Mesmo A pá Segura a pá na mão Pra você ver Ela parece um fuzil Vou dar um F5 Aqui Serão, mano Parece um fuzil Ela se Não, cara Não, cara Ele segura Ela segura Ela de lado Assim Meio estranho Ah sim É porque eu tô com o Texture Pack Velho É sim A Texture Pack Que vem junto com o Mod Pack Lembrando galera Que se a série Se a série tiver um bom feedback O Mod Pack vai estar disponível Pra download Mas é só Quando a série atingir um bom número de feedback Eu disponibilizo Pra não ter tempo Tipo, perdendo tempo Montando Technique Pra quase ninguém utilizar Então Só quando ela atingir um bom feedback É Vai rolar É O Technique Bom, galera Bora Vinerar então Pra gente pegar bastante É tipo isso Ah, achei minha fornalha Eu já tinha botado uma fornalha ali Eu achei onde eu coloquei Eu achei 16 carvão Sério, mano Boa E tá ficando a noite, cara Tem mais aqui ainda Tá ficando Tem mais carvão aqui Ah, pera Eu deixei carne assando aqui Boa, cara Eu sou um bom retardado Cooper Ah, galera Tá ali um ladrãozinho Que me matou uma hora Ele me matou, galera E roubou meus itens Aquele filho da mãe Mas agora Agora ele mexeu com o super-herói erado Erado? Você não tem super-poderes? Sim, filho O meu super-poder É a minha Espírito de vitória, velho Cadê ele? Cadê o ladrão? Caramba, ele dá muito dano Cadê ele? É, tá Tá aqui me matando Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não Eu esqueci de colocar Você é maluco? Coloca, pelo amor de Deus Eu não te dei op Ô, meu Deus do céu Sai Infeliz Droga Sardecraft foi morto Por Utiliz Criminal Name Caramba, velho Tá muito escuro É Que da hora Eu não posso colocar Capitão Coloca Capitão É rápido Ó a chama Formalha Uma Uma formalha E um negócio Junto, é? É, com os bichos Aqui Ah, então Dá TP pra você Dá TP pra você Cadê meus itens? Eu morri aonde? Eu não sabia Sei lá Você morreu por aqui Que só que eu sei Aqui Aqui o ladrão ali Olha, ele está correndo Seu safado de uma figa Mata ele Mata meu amigo, né? Tá expondo pra caramba Mata ele Uau, uma torre Falou, Jamadão Não, ei Volta aqui, volta Ei, nós vamos explorar Junto, mano Ei, é uma vacação Ei, ei Quem que é? Não, ó Amigo Amigo Vem pra cá, cara Vem pra cá Ó, toma aí Pra você Toma aí Um pouco de filé Mas eu quero Eu só consegui Resgatar isso A picareta Não veio junto What? Eu vou ficar Sem picareta, velho Ele deu pouco ouro É ouro Bom, galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai dar um rápido corte aqui Pra gente poder Ficar de manhã e tal E quando a gente voltar A gente já vai invadir lá Aquela Aquela torre Voltamos Já, já 1, 2, 3 Voltamos, galera Ficou de manhã já E a gente deu Altas vacitações aqui E a gente vai agora Invadir a A torre ali, galera Vamos lá Passar vergonha na torre, né, mano? Já não basta morrer pra um ladrão Vamos passar vergonha Ah, que da hora Eu quebrei o negócio Eu quebrei a fornalha A fornalha A boboa e não trocou Não, pô, eu peguei ela E você? Olha só O cara tá bugada A torre pra mim, velho Lá o topo dela tá bugado Pra mim não Pra mim tá tudo quebrado O topo dela Ah, não Cara, tu tem Faz assim Tipo, um mata mob E o outro O outro Abra um e rouba tudo Beleza? Não Eu vou ver o bolo Como falou Ele tá com o bolo Tem um esqueleto Tem um esqueleto Tem um esqueleto Tem um esqueleto Tem um fortão, velho E não tem que ir pra inventory, velho Tem, eu coloquei Olha, olha Apareceu um trocinho Aqui na minha cabeça Aqui, ó Rage, running, incelate, team Não sei o que Todo dia não mata o esqueleto 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 É, matei ele Eu meio que ele tava com Ele tava com Com a coisinha em cima da cabeça Não foi? É, é Tava com o negócio Eu já vou morrer, velho Eu não deixo com muito Com a coisinha na cabeça Droga Tá aí ainda? Eu te matei sem querer Nossa, o bicho Me deu uma botinha Proteção 2 Certo Cabe o spawn Cabe o spawn Mata o amigo É desse jeito, velho Oxi Já limpou o barul, mano Porra Não deixa Acho que eu vou deixar item Ele tá precisando de mais Ai, velho Mata o amigo de novo Eita Ai, caraca, tchau Quebra o spawn Filha da mãe Eu tô quase morrendo Ai Olha, tem uma picareta agora De que? Pedra Tem um cérebro O esqueleto Drogou um arco, velho Ai, eu vou morrer A aranha me matou E... Mano O ruim é que não tem um servidor dedicado Quando você morre É um século pra voltar Ó, quer ver? Agora eu tenho que... Ih, consegui Vou comer Recuperar minha life E cara, consegui Final OP, caramba Final OP Pra você dar TP, né, cara? Aham Cara, eu tô ouvindo muito barulho de aranha Minha espada vai quebrar Calma aí, eu tô caindo pro bode É, tô aqui Mano Ô, gente, fala lá que eu consegui um arco matando os esqueletos E tem uma caverna espada me olhando e minha espada quebrou Tu espada quebrou? Pra que que você me matou, mano? Eu não te matei, velho Te juro Pela minha morte Que eu não te matei Não, olha no chat aí Apareceu Apareceu Mas eu fico Eu te dei o último hit em querer O Mine vai mentir? O Mine vai querer sacanear? Não vai Entra logo Mano Caraca Os caras do lado Eu vou subir varadão, tá ligado? Só pegando os itens Você arrabou o gol Tudo dentro do lado pra mim Eu tô morrendo Pô, você já tá nesse? Eita Também vou subir, doidão Ah, tá dizendo que num balão aqui só tinha cogumelo Ah, poxa, mano A gente tá correndo risco de vida Pra vir numa torre que não tem nada de bom Semente de melancia Ah, eu vou morrer Eu vou morrer O último ovo Ai, meu Deus Eu vou morrer Quem tem dentro? Ai, que escanto, meu bicho Ai, 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 ai Minha espada já tá bem vermelha De tanto eu bater Eu dei já cento e trinta e um hit Não sei como Mano Minha espada não tem Ela tá zero, tá ligado? A durabilidade dela Ela é cento e trinta e um A minha também tá zero Tá abrugada É um hit, ela morre É um hit, ela quebra Quer dizer Ó, deu um hit, ela quebra Porque esse lado Opa Opa Armadura, hein? Calça de malha Ô, nerd Dividi comigo Divide Você dividiu comigo? Descrito 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 Nerd, me ajuda Nerd, me ajuda Tem mil quentas aranhas Foda-se Nossa Os deem que vai com os amigos Te foda Ah, volta Blacko Me ajuda Só morre Tá, coxa O boss 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 Só morre Droga, mano Não morre não Não morre não O Zed que Só foi Não morre não Ah, miserável Tu tava na beirada Tá, digando Que eu dou lugar alto Mas como você O boss Tá bem ali O bicho Tem quanto de HP Sério? Eu vou pegar o Zip Não, você vai ter que ter 200 Esse bicho O boss Tá bugado Aquele baú é troll Aquele baú é troll Não dá pra abrir ele, não O boss Vai matar Distrai ele Distrai ele Deixa ele focar em tudo Ah Ah, se eu não tivesse caído Que da hora Ah, ele vem me matar Ele vem me matar Ele vem me matar Só deixa eu beber Eu tô aqui em cima Deve atrás O boss O boss O que eu vou te matar Acabou Cara, a gente tem uma coisa Pintestal pra fazer poção, velho Que? Tem um Pintestal pra fazer poção Da hora Eita poxa Eita poxa Olha aqui o meu Isso aqui Ele vai me matar Ele tá me olhando Ele tá me olhando Vamos matar ele? Faz o seguinte Vai pôr andar de baixo Que ele vai te atirar Ele vai começar a cair Eu pulo em cima dele Você vai cair Ah, não dá pra matar ele Não dá sim Ele é hardcore Ele é muito OP Deixa eu ver Eu vou fazer Eu vou fazer Tirei Vou fazer outra espada Eu tenho um item Eu vou fazer uma espada de ouro Vou fazer uma espada de ouro aqui Ah, velho Espada de ouro é bosta, né, velho? Mas pelo menos Tira mais De pedra Ah, não Tira o mesmo Tira menos, eu acho Não, eu tiro o mesmo Acho que tira menos, velho Eu tirei 10 de vídeo do vosso Galera, se o Blackout tiver errado Pode zoar ele aí na descrição Não, eu tiro o mesmo Eu tiro o mesmo tanto É, né? Puxa, velho Puxa, você morreu Vou botar vivo Eu vou matar ele Eu vou matar ele Duvido O bicho tá com 200 de lives Eu só consegui arrancar metade Eita poxa Ele vai me matar Eu tô com dois corações Deixa ele focar em tu Eu tô batendo nele Ele tá com 100 já Vai, vai, vai Eu vou morrer Tô pegando o furo Bastante Mano, tem um bicho Tem um bicho Tem um bicho muito esquisito Xilinder Caralho, o bicho vai matar A gente vai depender Tá fácil Meu Deus Que que é isso? Nós somos os super-heróis, cara A gente tem que salvar Eu matei Que bicho que é esse, velho? Não sei É um troço de fogo Ele não morre, não Eu matei um Eu matei um Eu matei um também Frela agora Bateu Pela humanidade Mini-jombens Ele tá brigando Ele tá brigando Com o Peter Golem Falta no Beter Golem Falta Foca no Beter Golem Beter Golem? É o golem de batalha Até agora eu não botei Até agora eu vou vir Até agora eu não botei Vamos focar nós dois nele? Bora, espera É por causa que ele tá focando em mim Aí você bate nele Beleza Peraí que eu vou fazer outra espada Que a minha já quebrou O pior é que ele dropa o diamante Ele dropa o diamante? O Beter Golem Deixa eu te falar que o Beter Golem Ele já recuperou a vida toda Olha, mano Se eu conseguir duas varas incandescentes Eu já posso fazer um bastão mágico De fogo e tal Ah, eu vou morrer Deixa eu só pra me ajudar, velho Espera, velho Eu tô fazendo espada Ah, eu tô fazendo espada de quê? De pedra, né, velho? É o que tem pra hoje Cara, essa série começou muito épica, velho A de ouro dura um a mais Vamos salvar os caras pela torre Mas se bem que tudo é boss Mas vamos salvar Né, seu retardado Não pula pra matar o bicho Ele tá focando em mim Ei, seu otário Ah, minha espada quebrou Tchau Cadê seu heroísmo, cara? Bora, foca nele, Blackwell Não, seu retardado Ele tá focando em mim Você mata ele Ah, tá bom, tá bom Não, ele me derrubou Caralho Seu boss retardado Só morre, rapaz Só morre Ai, ele tá cuidando de HP Vai, vai, vai Eu vou morrer Eu vou morrer Se você morrer, fica parado Não, clica em Renascer Já foi Ah, você clica em Renascer Não tô acreditando Você clica em Renascer Fiquei, velho Eu tô atrás de tu, velho E quem vai precisar agora? Onde é que vai estar a torre? É pro lado de cá Eu acho Será que é pra ir? Não, acho que não é pra ir Tinha uma praia É o lugar que a gente tava Cara, o Reis Mini Map Abre teu Reis Mini Map Você vê Ele tá mó bugado Tô ligado Você fica andando Ele fica meio que multiplicando O mapa, né? Ah, um ladrão Neide, me ajuda Ah, um ladrão Te vira Tu não me ajudou Quando eu precisei Não, eu matei ele, né? Ai, eu sou safado Cara Bom, itens bons A gente já conseguiu Bastante lá, velho Mais ou menos Que eu consegui Uma bota de ferro boa Eu consegui Uma coisa Uma calça de cota malha E uma coifa De cota malha Também Achei a torre Achei a torre Tem uma luz, velho Saindo da água Tá vendo? Será que a Atlântida Será? Velho, será que a Atlântida Tá me perseguindo até aqui? Vou descer Não, é meu lado mesmo Tem uma luz aqui No meio da água Ah, deve ser Aqueles negócios de mana, velho Aquelas barreiras de mana Que isso dá pra ver com óculos Deve ser Tá ligado? Deve ser Você tem agora aqui Quando eu tô batendo Eu boto sem umas luz roxas Vamos lá Vamos voltar na montanha Na torre Cara, acho que a torre Dá pra descer, não dá? Dá, dá pra descer e subir A gente só subiu Acho que deve ter Alguns andar pra baixo Pior, que olha Que ela é bem maior Ainda pra baixo Vamos pra baixo então agora Vem do lado direito Tem como descer Mas tem muito modo Poxa Ah, tá de zoeira Tem o esqueleto boss de novo Aqui Já atira bola de fogo Tá de zoeira com a minha cara Tá de zoeira com a minha cara Tá de brinx Tá de brinx Tá de zoeira Ele que droga E eu não tenho mais É o esqueleto O boss Ele não é boss Ele é tipo um barguãozinho Ah, o da bomba me achou Aquele que fica tacando bomba me achou O bandido tá me batendo Eu vou morrer pro bandido Tchau Turg não me mate Turg 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 me matou Ele vai te matar de novo Turg, tomara que ele não esteja aqui Ele vai te matar de novo Eu vou Eu vou Olha, tá saindo umas magia roxa Droppou biscoito Ah, filho Ah, filho bandido Ah, você matou um bandido Vamos Cara, o que que tu acha De chegar por aqui Com esse vídeo Mano Vamos Pelo menos Tentar matar esse boss Tirar a life dele Que a gente tava conseguindo Falar a estratégia Que que você acha, velho Mas vamos fazer assim, então Vamos Eita, poxa O bicho me tacou veneno aqui De nada De uma bola de fogo Mas é assim, o seguinte Eu, nerd Vai tentar ficar full iron No próximo episódio A gente tenta matar boss Puta, que parte Que zumbi É esse Que zumbi é esse Meu Deus Ele tem um bilhão de vida Ajuda, fleco Só foge Só foge Só foge Puta Tá lagado, mano Meu Deus O bicho tem um bilhão de vida O bicho tem 118 de vida Ele tem 118 de vida, mano Ele só chegou Ele tá com a margem Ele tá aqui, fleco Ah, você desoeira com a minha cara A gente vai ouvir Ele pulgou o 7, mano Esse zumbi não é de Deus, velho Sai, mano Agora que você vai perceber Ele tá com 103 de vida Ele tinha 118 Eita, poxa Eu matei Eu matei ele Eu vou matar Se o bicho ver o otário Não, só tem um É ele que joga bola de fogo? É É esse troço que tá jogando bola de fogo? Esse maldito? É, velho Porque você acha que do nada, poxa Ele começou a pegar fogo É, você tá matando ele Vai, ele só tem 20 de life Você morreu O bicho só tem 20 de life Eu sei, o bicho só tem 20 de life Mata ele Tem um troço de fogo ali, mano É ele que tá atacando fogo Mas tem uns bichos de fogo ali também, velho Porque ele taca fogo nos bichos Aí os bichos meio que viram do mal É, tem uns monstros de fogo aí Mano Ferdi, o tio aqui bugou E bem debaixo de mim tem ferro Eu vou tentar pegar fogo Cara Quer saber Vou terminar esse vídeo por aqui Muito obrigado Bota o bolo, bota o bolo Bota o bolo Bota o bolo Daí de pedroso Bota o bolo Bom, galera Ai, sai, troço Meu Deus, velho Essa série mais Mais Louca Que eu conheci na minha vida Sai, troço Eu não sei que você matar ele Tem gente morrendo Tem gente morrendo Então é isso, galera Deve seu like, seu favorito E se você quiser ver mais um episódio de Super Mynecote Você é doido Socorro Eu, mas o Baco Vamos tentar se transformar em heróis Porque a gente sendo civis Ainda não tá dando certo, galera Então é isso Falou, valeu E até a próxima Bota aí o bolo